E aí galera do meu canal, tudo beleza? Eu espero muito que sim, gente. Epa! Não posso nem fazer um tutorial, mano, que os caras já tá aqui correndo, pelo amor de Deus. Gente, deixa eu só matar o frango aqui. Nossa, mano, cadê o frango? Corre muito. Deixa eu só achar esse frango aqui que a gente vai começar o tutorial desse vídeo, beleza? Frango! Caramba, cadê esse cara? Pelo amor de Deus, olha aqui, vai ficar paradão? Fica tomando aí mesmo. Então, tropa do canal, tudo beleza? Eu espero muito que sim, gente. Hoje eu vim falar dessa roupa chave. Olha essa roupa aqui, mano. Olha essa roupa que a Garena está nos proporcionando de graça. É muito top. E hoje no tutorial eu vim trazer pra vocês, tá bom? Ensinando bem fácil aí como é que você pega essa roupa que todo mundo tá usando. De graça. E além disso também vai ter skin, galera. Novas skins aí. Que talvez a gente possa pegar, né? Pra ficar... Pra ficar aí direto no seu... No seu game aí. Na sua conta, beleza? Mas antes do tutorial, cadê o like, beleza? Deixa o like aí que é de graça. Bora? Todo mundo deixando o like e comentando. Free Fire e lá, casa de papel. Quero ver quantos comentários vai ter aí. Só quem quer a roupa, beleza? Comenta aí. Gente, eu vou ensinar pra vocês... Antes que eu vou mandar isso pra mim, peraí. Tomou. Bonito, hein? Eu vou ensinar pra vocês como é que pega essa roupa aqui de graça, mano. Nova roupa. La Casa de Papel. Aqui no Free Fire. E também a skin, beleza? Nova arma que eles vão liberar. E pra isso, né? Pra isso acontecer, você tem que somente tá jogando o jogo. Tá bom? Tá jogando o jogo? Então tá tranquilo. Você vai precisar jogar algumas partidas pra tá ganhando a skin, tá bom? A roupa não. A roupa já tá aí na sua conta. Só falta você pegar, tá bom? Se você tá fazendo login hoje ou não. Eu sei que eu ganhei hoje. Dia 8, tá bom? Mas parece que vai ter outros loginhas aí. Outros dias também que você vai tá podendo ganhar a roupa. Então, meus lindos e lindas aqui do canal. Pra tá ganhando essa roupa, você não vai precisar gastar nenhum dima, beleza? Mas também, você pode tá rodando aí, né? Naquelas roletas que tem. E tá podendo ganhar a roupa pra sempre. E tá custando somente 9 dimas, beleza? Ó, quando você entra... Agora é o tutorial, beleza? Quando você entra aqui, ó, na sua conta, vai aparecer essas coisas que sempre aparecem na frente, né? Recarga e tal. Pouco de imã ganhando muita coisa. Aí presta muito atenção aqui, galera. Ó, você tem que prestar muito atenção aqui. A partir do dia 6 e 9, vocês viram? Vai começar novo slogan, ó. Dia 6 a dia 12, você tá podendo jogar aí bermuda. E tá ganhando, além do... Caramba, esqueci o nome agora, cara. Como é o nome disso daqui? Que você pula aí, né? O paraquedas, mano. É isso, o paraquedas. Além do paraquedas, você vai ganhar a roupa. Ó. Não é aqui não, gente. É aqui, ó. Também não é aqui, né? É da guilda. Aqui, ó. Nesse calendário. Pronto. Entra nesse calendário aí, ó. E vai aparecer esse negócio aqui, ó. Plano bermuda. Que é aqui que você vai ganhar a roupa, beleza? Ó. Antes disso aqui, assim que você entrar, vai ter uma parte que vai tá aí com a bolinha. Pra você entrar. A bolinha que é tipo um avisinho que sempre tem, né? Quando você ganha ouro, essas coisas. Pra você tá pegando a sua roupa de graça, beleza? É aqui que vai tá a roupa. No meu não tá aparecendo. Porque eu já ganhei a minha roupa, beleza? Mas você vai no primeiro evento aí. Clica no evento. Ó. Vai nesse evento aqui do Free Friday. Que a sua roupa vai tá aí, beleza? E aqui você jogando, ó. Seis, a nova partida. Você vai tá ganhando a skin. Então, tropa. Se eu já te ajudei muito. Não esquece de deixar o like no vídeo. E tá se inscrevendo aqui embaixo. No botãozinho vermelho, beleza? Que toda semana tem vídeo novo aqui no canal.